Sobre o ramo da senheira O rezar não vos faz mal Rezai pedindo por vós Pela paz em Portugal A camareira faz o leão Ensina ao mundo a congregação Por isso peço a devoção Ensina ao mundo a dar as mãos A teus pés vamos rezar Com sentimento profundo Nossa Senhora de Fátima Dá-lhe a paz a todo mundo Para vivermos felizes Sem guerra e ambições Nossa Senhora de Fátima Alegra os corações A camareira faz o leão Ensina ao mundo a congregação Por isso peço a devoção Ensina aos homens A dar as mãos A teus pés vamos rezar Para pedir paz na terra Usando a arma do amor Para acabar com a guerra A camareira faz o leão A camareira faz o leão Ensina ao mundo a compreensão Por isso peço a devoção Ensina aos homens A dar as mãos A teus pés vamos rezar